Vinha da Bahia, pra lindê, pra lindê, pra lindê Vinha da Bahia, pra lindê, pra lindê, pra lindê, pra lindê, pra lindê Estava lá no alto da rinde, na Bahia que é terra de muita gente Vinha mãe, eu vou grande na boteira, o meu pai eu sou vendeira na coleta do café Vinha da Bahia, pra lindê, pra lindê, pra lindê Pra lindê, pra lindê, pra lindê, pra lindê Estava lá no alto da rinde, pra lindê, pra lindê, pra lindê Estava lá no alto da rinde, pra lindê, pra lindê, pra lindê Vinha da Bahia, pra lindê, pra lindê, pra lindê, pra lindê Vinha da Bahia, pra lindê, pra lindê, pra lindê, pra lindê, pra lindê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL